E nesse fim de semana, acaba o mistério, hein? Finalmente será conhecido o melhor filme do ano. Acontece amanhã a edição 2013 do Oscar, o mais importante prêmio do cinema mundial. E não importa se você é apaixonado por cinema, só curioso, ou daqueles que acham que a premiação da academia nem é tão importante assim. O fato é que todas as atenções estarão voltadas para a premiação. E a disputa é grande. Veja na reportagem de Gustavo Nolasco. Há três meses, o Renato não desgruda do computador. Ele é o fundador de uma página na internet sobre cinema, uma das maiores do país. E desde dezembro, vem acompanhando de perto todas as informações sobre a maior premiação do cinema. É a premiação mais importante de Hollywood. Ela une pessoas de todas as áreas. Então tem produtores, atores, diretores que votam nos melhores filmes. Eles têm que assistir esses filmes. Então é considerada a maior premiação do cinema, só que está perdendo espaço para outras premiações, como o Globo de Ouro, que é da Academia Internacional de Hollywood. São estrangeiros. Ele também é crítico e acompanha as últimas edições do evento. Apesar das tentativas em tornar a cerimônia mais jovem para atrair o público, o Oscar, segundo ele, tem sofrido baixas ao longo dos anos. É um ano bom de filmes, mas não é um ano excepcional. Então tem várias produções legais, mas não tem filmes excepcionais, como teve anos que foi Titanic, que foi sucesso de bilheteria e ainda assim conseguiu levar vários Oscars. De qualquer maneira, nas telonas do mundo, o cinema ainda é uma das principais fontes de entretenimento. E em 2013, leva os fãs da sétima arte para uma viagem política. O Oscar desse ano é extremamente político. É uma guerra ali. Argo mostra os Estados Unidos como os heróis da história, que ele mostra Hollywood tentando fazer um filme falso para capturar norte-americanos que estão presos em outros países, que foram feitos de refém. Ou seja, é um filme totalmente político, mostra Hollywood como a santa trindade ali dos Estados Unidos. E Lincoln mostra o presidente preferido deles, que é o Abraham Lincoln, e é também um filme político, que mostra como ele acabou com a escravidão e como um herói norte-americano. Por isso que tira, provavelmente, A Hora da Escuridão, da Kathleen Bigelow, que ganhou por Guerra ao Terror, da disputa. Mostra os Estados Unidos como um país falho, mostra muita tortura que eles tiveram que fazer para conseguir aprisionar o Bin Laden, pegar o Bin Laden. E acaba, então, prejudicando um pouco o filme, porque teve muita polêmica. Os críticos dos Estados Unidos falaram que ela tratou a tortura de uma maneira positiva. E não é. Ela mostrou a realidade. O filme é um documentário que os Estados Unidos fez, mas prejudicou muito a Kathleen Bigelow, por causa dessas críticas, falando que ela mostrava a tortura como uma maneira positiva de conseguir aprisionar o Bin Laden. Além dos líderes de indicações, filmes memoráveis vão integrar a festa do cinema nesse domingo. Destaque para o trabalho de atrizes de todas as gerações. Da mais jovem, já indicada na história da premiação, a pequena Aquavendiané, de 9 anos, até a francesa Emanuele Riva, de 85 anos, a mais velha a receber a indicação. Amor não é um filme norte-americano. É uma produção francesa, do Michael Hennig, que também está concorrendo a melhor diretor. É um filme fantástico, mas eles não vão premiar um filme de outro país. É muito difícil o Oscar fazer isso. Provavelmente vai levar de melhor filme estrangeiro. Em 2013, a fantasia também tem espaço. Quem não se emocionou com as aventuras de Pi? O longa recebeu 11 indicações da academia. Outro favorito ganha destaque pela qualidade da produção. O musical Os Miseráveis encantou o público. De superprodução posso destacar Os Miseráveis, que é belíssimo, só que também é de pouco público. O filme é inteiro cantado, então quem não gosta de musical, ele não tem sequer uma fala, um diálogo que não seja cantado. E isso afasta. Várias pessoas na premiere saíram da sala porque não sabiam do que se tratava e não gostaram. Mas é uma produção fantástica que merece estar indicada a Oscar de melhor filme, melhor diretor. E provavelmente vai dar o Oscar para Anne Hattel e de melhor atriz coadjuvante. Porque ela aparece 20 minutos só no filme, mas ela dá um show. Uma noite de luxo para expor o talento e a beleza das principais celebridades de Hollywood. A maior festa do cinema americano ainda tem o que comemorar. As pessoas querem fugir um pouco da realidade no cinema. Então, cinema te distrai. Nos Estados Unidos, Hollywood é o maior comércio dos Estados Unidos, além dos games e das armas. Porque as pessoas gostam de desligar um pouco e ir ao cinema, eles fazem produções, hoje em dia, milionárias, que te levam para outro mundo. As Aventuras de Pi, você viaja ali numa história baseada em fatos reais de um menino que fica preso com um tigre no barco. Os Miseráveis é um musical fantástico, uma produção linda. Lincoln leva a gente de volta para a época do Abraham Lincoln de maneira esplêndida pelo Spielberg. Então, é a magia do cinema. Todo mundo quer um pouco de fantasia na vida. E no mundo que a gente vive, hoje em dia, da correria, a gente não tem mais essa fantasia. Você liga o noticiário, é só a tragédia, é só a drama. Então, é a maneira das pessoas se desligarem da realidade e entrar num outro mundo que não é o delas. E cinema vai sempre ter esse apelo e vai ter sempre esse glamour, essa história. Quem nunca quis ser um astro de cinema?